o acidente aqui agora com o carro de paulo paulo de nazaré atopi que pegou fogo mas ele felizmente graças a deus ele conseguiu sair de dentro do carro agora 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 acabei de ir em santo antonio só comprar uma peça para minha moto voltei a onda já está pegando aqui mas graças a deus não tem mais ninguém dentro do carro não conseguiu sair todo mundo